Bom dia amigos do Exponencial, tudo bem? Meu nome é Amon Estelitano, professor de Auditoria Governamental e hoje vamos tratar do assunto Intossai, que é um assunto bastante cobrado na área do Tribunal de Contas, na área da Auditoria Governamental em geral. Também vamos preparar esse assunto na revisão de reta final do Tribunal de Contas do Minas Gerais, em cargo de analista, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro vocês têm que saber que a Intossai é uma entidade internacional que é responsável por emitir normas de auditoria governamental que orientam as instituições chamadas entidades de fiscalização superiores que são afiliadas à Intossai. Lógico, as normas emanadas pelo Intossai devem ser adequadas em cada país, em cada nação, de acordo com suas peculiaridades. Mas, de modo geral, é uma instituição que congrega todos esses entes, ela intercambia, faz uma intercambiação das informações. E esse intercâmbio de informações termina disseminando as melhores práticas. Então, é para essa, essa é a ideia da Intossai, a entidade com sede lá em Vianca, a política autônoma que congrega essas melhores práticas e difunde a atividade da auditoria governamental. Então, vamos lá para o nosso slide. Então, seguindo aqui, normas da Intossai, né? Já dissemos, ela congrega as entidades de fiscalização superiores. No Brasil, é representado pelo TCU. E, uma das primeiras coisas que devemos saber, você não pode deixar de saber isso para a prova, é a definição da auditoria governamental, segundo a Intossai. Ela trata como uma atividade independente e objetiva, por meio do qual procedimentos específicos têm a finalidade de emitir opinião sobre, emitir opinião sobre o quê? Contas governamentais, assim como apresentar comentários sobre desempenho organizacional e resultados dos programas de governo. Aqui, ele fala contra os governamentais em sentido amplo, né? Verificar se atendeu a regularidade, a legalidade. Aqui envolve auditoria em contratos, escolha de pagamento. E o desempenho organizacional, avaliação de resultados do programa de governo, tem mais a ver com a nossa auditoria operacional de desempenho, não é isso? Então, esse é o primeiro ponto. Vocês têm que saber essa definição de auditoria. Outro é a classificação. Três tipos de auditoria governamental, segundo o Intossai. Vocês também têm que saber isso aqui, ok? Auditoria financeira, auditoria de regularidade, auditoria operacional. Lembre-se que aquela grande divisão é entre auditoria de regularidade e operacional, não é isso? É a grande divisão doutrinária. Ah, então o Intossai ainda põe a financeira, que nada mais é do que aquela auditoria contábil, focada nas demonstrações financeiras. Auditoria de regularidade, também chamada de conformidade, vocês já estão também careca de saber. Auditoria que verifica a legalidade e a legitimidade dos atos da administração pública. E a auditoria operacional, também chamada de auditoria de desempenho, verifica aqueles quatro S, ou cinco S. Eficácia, eficiência, economicidade e efetividade. Ou acrescente aqui também a equidade, está sendo muito falada. Ou como está nas próprias NAGs, norma da auditoria governamental no Brasil, ele ainda acrescenta o meio ambiente, ok? Então, pronto. A definição da auditoria governamental e essa classificação, segundo o Intossai, você tem que saber, você tem que ir preparado para a prova para isso. Vamos lá, avaliar mais um pouco o material. Aqui, eu trouxe para vocês o destaque também dos objetivos da auditoria de regularidade. Verificar a prestação de contos e desgatos públicos, emitir opinião sobre as contas de governo, auditar o sistema de controle interno, está aqui dentro também. E a legalidade e a legitimidade da gestão pública, que passa por contratos, convênios, folha de pagamento, contratação do pessoal, enfim, a regularidade da administração pública. A auditoria operacional já verifica a economia, a eficiência, eficácia, a efetividade dos gastos públicos. A auditoria dos quatro E's, né? Para que, para Intossai, grave, que é os quatro E's. Eu já disse, para as NAGs, por exemplo, ele acrescenta também o meio ambiente, a equidade. Então, a princípio, são esses quatro E's. Ciência, eficácia, é como uma quantidade de efetividade. Se na questão tiver só dois desses, está certo também. A princípio, dentro do contexto, está certo. Se acrescentar meio ambiente, preocupação com o meio ambiente também. Se acrescentar a equidade, que é a imparcialidade, a insenção, no ato da coisa pública, que o princípio fundamental da administração pública é a finalidade do interesse público, também está certo. E a auditoria financeira, que é a contável, né? Lembre-se que Intossai não faz menção ao controle concomitante. Pronto, aí já é a terceira, grande destaque para essas normas de Intossai. A primeira definição da auditoria, os tipos de auditoria que ela considera. Agora, ela não faz menção ao controle concomitante. Pode ser uma pegadinha de prova, ok? Então, só o controle prévio ou posterior. Dizendo que, inclusive, o controle externo deve ser essencialmente o posterior. Quem deve ser mais preventivo, corretivo, é o controle interno, segundo o Intossai. E, basicamente, para concursos, a gente estuda três documentos, pessoal. A declaração de Lima, o código de ética de Intossai, que a gente vai ver que ele não é vinculativo, mas ele é indicativo. E as normas do Intossai, a ISSAI 100, 200, 300 e 400, que influenciaram as normas de auditoria governamental, influenciaram a N-BASP brasileira, que praticamente repete a Intossai, fazendo alguns ajustes, mas, basicamente, repete. Então, vamos lá, né? Seguindo aqui, a declaração de Lima, o primeiro grande documento aí que vocês precisam estar atentos para responder as questões. O que é que você deve mais se preocupar com a declaração de Lima? O principal objetivo, pessoal, é exigir uma auditoria governamental independente. Grava-se aqui. O principal objetivo desse primeiro documento, a declaração de Lima, assinado lá em Lima, no Peru, no final dos anos 70, é realmente esse aí, exigir uma auditoria governamental independente, o máximo independente possível, inclusive financeiramente. Ela deve, as entidades de fiscalização superiores, como o TCU aqui no Brasil, por exemplo, devem gozar de independência funcional e organizacional, com status preferencialmente constitucional. Então, esse é o principal foco da declaração de Lima, desse primeiro documento. Por isso que ele reforça algumas situações. Independência, propriamente dito. Independência da entidade auditada, proteção contra influências externas, inclusive do poder legislativo, titulado o controle externo. Independência dos membros e diretores, com mandato fixo, com forças, como tem aqui no Brasil, o status de juiz e as prerrogativas dos juízes também. Independência financeira, primordial, essa independência financeira aqui, primordial, para poder ter autonomia e fazer seus planejamentos conforme suas convicções. sem influências políticas, por exemplo. Então, o principal foco da declaração de Lima foi realmente a independência das instituições de fiscalização superiores, ou entidades de fiscalização superior. Independência, inclusive, do titular do controle externo, independência dos seus membros, independência financeira. esses três blocos principais em relação à independência. Então, esse é o primeiro aspecto que você deve saber. Você também deve levar para a prova o seguinte, os métodos e procedimentos de auditoria. Esse documento também destaca alguma coisa sobre programas de trabalho, amostragem, elaboração de manuais e qualificação dos auditores, intercâmbios de experiência. Então, ela orienta a entidade, a declaração de Lima, orienta programas de auditoria, isso facilita os padrões de auditoria, para manter, inclusive, o controle de qualidade. Ela incentiva, evidentemente, o uso da amostragem. A auditoria, a gente sabe, só se preocupa com o que é relevante. E faz uso da amostragem, não é um censo, não analisa toda a população, seria inviável, talvez até impossível e muito custoso. Então, ele incentiva o uso da amostragem, assim como dos manuais, normatizar as normas da auditoria, sempre atualizadas, evidentemente, com a atualização da legislação. E justamente por causa dessa dinâmica, dessa necessidade de assim que atualizar, a entidade exige, como qualquer entidade séria da auditoria, exige a qualificação de profissionais. Se for para o auditor independente, tem os programas de educação continuada. Se você vai para o IA, que é o dos auditores internos e internacionais, também exige uma quantidade mínima de horas, de capacitação. E a Intossai também não poderia ser diferente. Exige isso. Então, são esses quatro pilares que a gente condensou também nessa... nessa... como é que se diz? nesse gráfico aqui, nesse esquema. Até ampliamos aqui, destrichamos aqui a parte de qualificação profissional em dois. Integridade moral dos auditores, a gente vai ver que a norma dá muita atenção a isso. E a qualificação dos profissionais. Mas pronto. A declaração diz o quê? Os médios e procedimentos. Vocês também têm que saber isso. Pode cair numa questão tranquilamente, como a gente vai ver em seguida. desenvolver programas de auditoria, uso da amostragem, elaboração de manuais, elaboração de manuais tem muito a ver também com a utilização de programas de auditoria, intercâmbio de informações, experiência, qualificação profissional, e a própria integridade moral, ética. Por isso, a gente vai ver também que outro documento importante é o código de ética dos auditores. Isso é fundamental também, segundo a Intossai, declaração linda da Intossai. Vamos ver uma questão bem recente aqui do Tribunal de Contas do Paraná. Então, vamos lá. Uma prova do CESP, ABCDE, relativamente às entidades de fiscalização superiores e às diretrizes para preceitos de auditoria definidas na Declaração de Lima, assinale a opção correta. Vamos lá, aqui eu já destaquei a correta, aqui a letra C. Qualquer que seja o normativo vigente e qualquer que seja a natureza das disposições adotadas, as entidades cabem fundamentalmente fomentar e fazer respeitar a obrigação de prestação de contos no setor público. Certo, essa afirmativa está correta. A gente verifica que a governança, a contábil, a necessidade de prestar contas do uso de bens, valores, recursos públicos de forma geral, é um princípio basilar da administração pública. Então, a Intossai, evidentemente, também defende isso aí. E aí, vamos aos eixos das demais. O poder executivo deve estabelecer o grau necessário de dependência... Opa, peraí, peraí. Vocês acham que é o poder executivo? Quem é que tem que determinar essa independência? O ideal, como a gente viu, é que já tem status constitucional. O ideal é que esteja na própria Constituição, para dar ainda mais força. Essa independência. Imagine se todos os poderes executivos mudou de governante, no caso do Brasil aqui, que é presidencialismo. Ele não tem essa ideia, revolva várias situações, não dá. Com status constitucional, já fica bem mais difícil qualquer mudança, principalmente para retirar direitos. Então, o erro está nisso aí. Letra B. As normas de auditoria a quais as instituições... Quando eu falo instituições, a EFS, você sabe, né? Já a Entidade de Fiscalização Superior. Deve a obediência. As normas de auditoria a quais as Entidades de Fiscalização Superior devem a obediência podem ser divididas em dois grandes grupos, as quais contêm os requisitos de auditoria do setor público operacional e as normas que visam os trabalhos de auditoria. Vamos ver isso aqui. Na nossa revisão, a gente não viu propriamente isso. Mas no material que a gente apresentou para os alunos, temos o seguinte, que o marco referencial das normas da Intossai é composto de quatro níveis, e não dois, como afirma o item lá da questão. O próprio Declaração de Lima, as normas profissionais propriamente ditas, a EFS sai de 10 a 99, a gente vai ver. Os princípios fundamentais da auditoria e as normas e as diretrizes gerais da auditoria. Então, por isso, o item está errado. Entendeu? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Segundo a Declaração de Lima, as entidades poderão atuar como agente do parlamento, fazendo auditoria segundo as instruções da Casa Legislativa, em posição de entidade auxiliar, presta atenção, pessoal, essas coisas aí do nada para estar errado, em questões até de controle externo, ou consultoria. Mas, nesse caso, para assegurar a independência da autonomia, as matérias da era tratar deverão ser subentidas ao pleno decisão do escrito em nome não. Errado, pessoal. Vamos lá. O Tribunal de Contas, até pela nossa Constituição, ele é órgão auxiliado no exercício do controle externo de titularidade do Poder Legislativo. Ele auxilia nessas atividades, não quer dizer que ele é subordinado ao Poder Legislativo. Isso está errado. Então, quando põe assim que ele é órgão auxiliar, está errado. Se eu falei isso agora, ele auxilia o controle externo nessa missão constitucional, mas é um órgão de status constitucional. Então, ele não é subordinado ao Poder Legislativo. Pode ser, ele até fiscaliza o controle externo, como é que ele pode ser subordinado. Na verdade, até uma divergência doutrinária quanto a isso. Há até quem defende essa subordinação, mas é a minoria da doutrina. A maioria entende, inclusive o STF, até do Ministério dos Espíritos, já reforçou isso, da independência dos tribunais de contas, que é órgão, assim como o Ministério Público, de status constitucional, que não pertence a algum dos três poderes e tem uma ligação do Poder Legislativo porque é do controle externo. É uma instituição tipicamente de controle externo e o titular do controle externo é um poder legislativo. Só isso. Por isso, a dependência da LREF, mas ele tem orçamento próprio, dependência financeira, então está errado isso aqui. Não tem essa dependência aqui com o Poder Legislativo. E o último item, elas devem cumprir normas de auditoria da Itaussá em todas as questões consideradas relevantes. Como consequência, as normas de auditoria da Itaussá, exceto qualquer outra norma de auditoria alheia à própria instituição, são de aplicação obrigatória, inclusive para o pessoal. Não, pessoal. Muita atenção nisso. Não é obrigatório. Ela é orientativa, facultativa. Aquilo que a gente disse, é um intercâmbio de informações, sai com dência e recomenda fortemente aquilo ali. Mas a gente tem que atentar as peculiaridades de cada nação. Então, por isso que ela não é de aplicação obrigatória. É sugestiva. E lógico, quanto mais você adere a essas normas, mais respeito você tem internacionalmente, porque são normas estudadas em todo o mundo. Então, assim, não faz muito sentido você ficar negando as normas com grande ou relativa frequência. mas, de fato, não são obrigatórias. Elas são facultadas, apesar de serem bastante seguidas. Mas o Código de Ética, por exemplo, não tem que respeitar as popularidades de cada nação. Então, aqui vocês veem no nosso resumo, a resposta da questão, realmente, letra C. Então, viu como pode cair? Tranquilamente. Ah, tem outra questãozinha aqui que a gente trouxe. A organização da FGV, também relativamente recente, em 2015. A organização de dados que reúne as entidades de fiscalização superiores em Tossai, fundada em 53, promove intercâmbio de informações e experiências que são organizadas na literatura governamental externa, entre elas, sobre nove contos, tal. A declaração de Lima, adotada no Congresso da Entossai, em Lima, no Peru, em 1977, é reconhecida como a carta magna, a carta da auditoria governamental. E fornece bases filosóficas, constituais, para os trabalhos dessas instituições de fiscalização superiores. A sessão 3 da Declaração de Lima trata dos preceitos aplicáveis aos serviços de auditoria interna e externa. E aí, sobre esse tema, ele faz três afirmações. Vamos ver cada uma delas. Então, vamos ver aqui o que se afirma a cada item. Primeiro, as entidades fiscalizadoras superiores são serviços de auditoria externa? Exatamente, né, pessoal? São serviços de auditoria externa, sim. Quem cuida internacionalmente das normas de auditoria interna, que é dentro da organização, é o IIA, Instituto de Auditores Internos Internacionais. A INTOSAI cuida essencialmente do controle externo, da auditoria externa, auditoria governamental externa. Então, está certo isso. Apesar do serviço da auditoria interna ser subordinado a um chefe de tratamento ou algo parecido, ele deve ser, na medida possível, funcional e organizacionalmente independente. Claro, a gente, quando está no nosso curso, a gente compara a auditoria externa com a interna, né? E um dos pontos é a independência. Ambos têm que ser o máximo dependente possível. Só que, evidentemente, o auditor interno é sempre menos independente do que o auditor externo. Natural, ele é o empregado da empresa, faz parte da instituição, entendeu? Então, o externo, como o próprio nome disse, ele é mais independente, ele é o auditor externo. Então, esse é que deve ter autonomia mesmo, independência mesmo, né? Então, mas está certo, a auditor externa se preocupa com a auditoria interna. Mas por que? Se não tem essa subornação. Porque não tem. A auditoria interna não é subordinada ao externo. Mas ele se preocupa porque quanto maior o grau de fortalecimento do controle interno, da auditoria, quanto maior o grau da independência da auditoria interna, mais confiante o auditor externo vai ter na sua avaliação. Lembra que lá no tipo de auditoria, inclusive de regularidade, ele se preocupa com auditoria externa, se preocupa com o sistema de controle interno da instituição que está sendo fiscalizada, se preocupa porque é todo um mecanismo, né, pessoal? Tem o controle interno, auditoria interna que testa esses controles internos dentro da instituição, o auditor externo que vai fazendo suas observações também. Então, é importante você entender essa filosofia, essa ideia para poder matar as questões de prova. Então, aqui é uma afirmação correta. Veja o que diz o item 3. Inculbe aos responsáveis pelos serviços da auditoria externa avaliar a eficácia dos serviços da auditoria interna. Claro, sim, ele testa esses controles internos, sim, e testa a efetividade, a eficácia da auditoria interna dentro da instituição. Quanto mais forte ela for, mais confiante o auditor externo estará. Menos testes substantivos, por exemplo, ele vai fazer, lembra-se dos testes de observância e testes substantivos. Então, é isso aí, foi o que nós colocamos aqui na resolução e depois vocês dão uma liga. Serviços da auditoria, vamos ler. Serviços da auditoria interna são estabelecidos dentro dos órgãos de instituições governamentais, enquanto os da auditoria externa não fazem parte da estrutura organizacional. Certo. As entidades fiscalizadas superiores prestam serviços da auditoria externa. Ponto final, é isso aqui. Ok? Serviços da auditoria interna são necessariamente subordinados ao chefe do departamento, por isso a menor independência. Não tem como ele ser tão independente quanto é o externo. No entanto, eles são, na maior medida do possível, e isso demonstra seriedade, inclusive, da organização, funcional e organizacionalmente independentes no âmbito de suas respectivas estruturas constitucionais. Eles devem ter o máximo de independência possível. Aqui, constitucional, no sentido de constituir a entidade, não é constitucional no sentido da Constituição Federal. Como uma instituição de auditoria externa, a entidade de fiscalização superior tem a tarefa de verificar a efetividade da auditoria interna. Se a auditoria interna for considerada efetiva, os esforços serão empreendidos sem prejuízo do direito da entidade de fiscalização superior conduzir uma auditoria geral, no sentido de garantir a mais adequada divisão e designação de tarefas de cooperação entre as entidades de fiscalização superior e a auditoria interna. São cooperativas, uma complementa a outra. Todos os itens estão certos. Vamos lá, mais um documento importante para a Intossai que você deve saber. Código de ética. Código de ética que você já sabe que ele não é vinculativo, não é obrigatório, é também orientativo. cada nação, cada entidade de fiscalização superior tem suas peculiaridades e vai adaptar a sua realidade. Mas, de um modo geral, segundo a Intossai, os valores éticos da Intossai são integridade, independência e objetividade, tudo importante, tudo importante. Confidencialidade e transparência. Professor, aqui, essa confidencialidade e transparência não é meio contraditória, não? Como é que você confidencial, ser giloso e você é transparente ao mesmo tempo? Confidencial, sigiloso, durante a execução do trabalho, nas informações em que o auditor tem acesso, que são informações privilegiadas, transparente na divulgação desses relatórios, transparente na gestão pública, na licitação, transparente na publicação de contratos, entendeu? então há um equilíbrio. Na auditoria em si, eu sempre digo, a auditoria nasce, executa, na execução ali ela pode até ser sigilosa, mas no final ela só vai ser sigilosa se realmente o relatório comprometer uma situação de soberania nacional, algo assim de extrema importância, mas em regra geral, regra geralmente é publicidade. Todos os relatórios de auditoria devem ser de preferência colocados em portagem de transparência, enfim, então não tem essa contradição não, ele tem que ser sigiloso para ter cuidados nas informações obtidas durante o processo de auditoria, transparente na gestão pública, nos relatórios de forma geral. Competência profissional, os auditores estão ali para verificar se uma coisa está certa, errada, aportar erros, propor soluções, então está qualificado para isso. Comportamento profissional também, né? Aí aqui, uma coisa muito importante devido à diferença de cultura, o código de ética próprio de cada nação, cada entidade de fiscalização superior. Agora, evidentemente, você pode se fundamentar ao máximo no código de ética da Intossai, ele tem que servir como parâmetro. Então, isso é importante? É, vamos ver cada um desses valores éticos da Intossai, importantíssimo. Integridade constitui o valor central do código de ética da Intossai. É o princípio em que os auditores estão obrigados a cumprir normas elevadas de condução, de condutas relacionadas à honradez e imparcialidade. Entendeu? Então, preste atenção nas palavras-chave aqui. Honradez, imparcialidade, ser íntegro é ser isento, ok? fazer o juízo justo, correto, legítimo. Então, vamos aqui para o nosso bom, velhos gráficos, né? Que tratam dessa característica da integridade. Honradez, imparcialidade, correto, justo, repúdio a favores e benefícios, legal e legítimo. Então, pessoal, a gente costuma, valoriza muito essa parte gráfica, porque vocês na revisão passam nisso aqui e fica o seu cérebro acostumando que essa coisa é importante. E se está aí é porque é importante. Se está destacado em gráfico é importante. Vocês já fazem os links, né? E fica mais fácil você matar a questão. Então, vamos seguir, né? Independência e objetividade, outro princípio fundamental. Os auditores devem não ser apenas independentes e parciais como aparentarem ser, entendeu? A aparência de independência. Evita contato muito próximo com o fornecedor, com o auditado. Isso é interessante para o controle externo. A independência não deve ser afetada por interesses pessoais ou externo. Por isso, a questão de ele, de o auditor, ter que, por exemplo, alegar muitas vezes impedimento para tratar que ali o chefe do departamento é um parente, é um amigo próximo, é um inimigo capital. Então, ele tem que tentar fugir de qualquer coisa que prejudique sua independência, sua objetividade, sua imparcialidade. Por isso, mesmo, eles devem dispensar regalias, gratificações. A objetividade e a imparcialidade serão demonstrados nos relatórios de auditoria, que é onde se apresenta a opinião do auditor, que deverá ser entre outras coisas exatos e objetivos e conclusões baseadas em evidências suficientes e adequadas, onde você lembra que suficiência se refere à quantidade e adequação se refere à qualidade da auditoria, sendo que ela só se preocupa com o que há de relevante. Não é isso? A auditoria só se preocupa com o que é relevante. A norma destaca também que é importante manter a neutralidade política. Isso é importante. Então, vamos lá ao esquema. Um esquema que a gente fez aqui para os riscos de independência. Por que a gente botou isso? Porque é muito cobrado em prova. Tem várias questões aí que apontam isso. Feriu a independência? Não feriu. É caso de manter a isenção ou não. Então, envolvimento político já prejudica a independência. Participação na gestão ou relação com a auditada. Entendeu? Tem um prazo aí de carência, um prazo de quarentena para você poder voltar a auditar uma entidade que você participou, por exemplo, na gestão. Ou que você ainda tem parentescos lá. Auditar o próprio trabalho. Por isso, a revisão pelos pares, controle de qualidade, supervisão, interesses pessoais diversos. Tudo isso é tudo isso prejudica a independência e a objetividade. Então, é esses aspectos que você tem que saber nisso. Vá lendo o material, vá fazendo as questões também. Vamos a mais um. Competência. Os auditores têm a obrigação de atuar de maneira profissional e de alto nível profissional. Para isso, ele tem que estar sempre se qualificando. Tem que sempre se atualizar, capacitar. E também a norma destaca a função de supervisão de auditoria. Então, o que é que nós temos aqui, basicamente? Três coisas que a norma destaca. Ele tem que atuar de maneira profissional, isenta, postura, competente. Para isso, ele precisa de educação continuada, ficar passando assim. E também a norma destaca que, para exercer de forma tranquila, mais responsável dessa competência, a figura do supervisor, a supervisão dos trabalhos de auditoria é fundamental também. Destacamos como risco exponencial que aqui, os auditores não devem realizar trabalhos para os quais não possuem competência necessária. Não devem, não devem atuar. Isso é o seguinte, o ideal é que a instituição, como a gente está focando aqui nas entidades de fiscalização superior, os tribunais de contas aqui no Brasil, o ideal é que eles tenham todas as capacitações possíveis, todas, na verdade, que exigir, você diria. Ele tem que ter capacitação em todas as áreas, porque em todas as áreas ele será avaliado. Isso não é a mesma coisa de dizer, não é a mesma coisa de dizer que todos os auditores saberão de tudo. Não dá, não é pessoal? Você não dá para ser especialista em tudo. A instituição tem que saber tudo, então ela capacita cada servidor ali de acordo com a sua necessidade. Previdência, atuarial, enfim, uma situação mais complexa que surgiu, capacita o profissional e ele vai ficar, aquele auditor, aquele grupo de auditor, vai ficar específico naquilo. O que a norma fala e a gente reforça é que um auditor não precisa ter todos os conhecimentos. Quase impossível, eu acredito que seja tão impossível. Então, é isso que a norma fala. Um auditor específico não precisa saber de tudo, ok? Vamos seguindo agora para o próximo item que é o comportamento profissional. o que é que a norma fala sobre isso. As instituições de fiscalização superiores devem estar cientes do padrão de comportamento profissional de quem executa as auditorias. Normalmente, o auditor, a gente pode ser o analista de controle externo, por exemplo. Ele está sempre atento para seguir os parâmetros, quais são os parâmetros? Normalmente, a lei, regulamentos, convenções sociais da sociedade. Então, vamos lá. A gente está vendo os valores éticos do código ético de mentalzagem. Então, liderança, pessoal, aí vocês vêm aqui. Mas, basicamente, esse comportamento profissional é esse, é o padrão comportamental do profissional da auditoria. Confidentidade e transparência, aquela parte que a gente falou que é contraditório, que pode parecer contraditório, mas não tem nada de contraditório, de antagônico. tanto é que ele apoia esses dois princípios juntos. As entidades devem equilibrar a confidencialidade das informações obtidas em razão da auditoria com outras informações necessárias à promoção da transparência e a contabilidade da administração pública, necessárias ao bom entendimento do usuário e, normalmente, o cidadão. A informação obtida no processo da auditoria não deve ser revelada a terceiros, nem verbalmente nem por escrito, salvo por imposição legal, regimental, da própria entidade ou do poder judiciário. O segredo profissional se refere ao sigilo das informações obtidas em razão da atividade de auditoria. Na apresentação do relatório, por exemplo, até pelo que preconiza a lei de acesso à informação, o sigilo é mitigado. A regra geral é divulga tudo. O pessoal da instituição de fiscalização superior deve utilizar informações condicionais, não deve, melhor dizendo, utilizar para ganho pessoal de terceiros. Isso é óbvio, não é, pessoal? Vamos ver a questão do TCU aqui. de acordo com o Código de Ética do Intossai, o preceito sigilo profissional, segundo o qual as informações obtidas pelos auditores em razão de suas funções, não podem ser reveladas a terceiros, não se aplica aos casos de cumprimento das responsabilidades próprias das respectivas entidades de fiscalização superior. Exatamente como a gente diz aqui, não se aplica quando cumprir as responsabilidades próprias da entidade de fiscalização superior. Então, a formação obtida pelos auditores no processo de auditoria não deverá ser revelada a terceiros, nem oramento nem por escrito, salvo obtido no cumprimento das responsabilidades legais ou de outra classe que corresponda às entidades de fiscalização superior, como parte do procedimento normais dessas ou em conformidade com as leis pertinentes, por exemplo, uma decisão judicial. Então, pessoal, aqui já vimos a declaração de lima, o código de ética. Agora vamos às normas do entossário. Isso é o principal, é o que vem mais sendo cobrado em concurso público quando o assunto é entossário. Declaração de lima, código de ética e as normas de entossário que veremos agora. São quatro aplicações que vamos estudar, as principais. Está aqui, os princípios fundamentais do setor público, da auditoria do setor público, os princípios fundamentais das três tipos de auditoria, financeira, operacional e conformidade. Então, é fácil. São das normas de auditoria, das normas da entossagem, essa norma de auditoria se refere à auditoria propriamente dita e dividida em quatro. Então, fica fácil. Uma de auditoria geral do setor público, vale geral, inclusive, para as três posteriores. E quais são as três posteriores? Financeira, que é a contábil, operacional, que é de desempenho, por fim, é de conformidade, é de regularidade. São esses quatro maiores. Começando com a financeira, que é a ESAE 100, que fornece informações detalhadas sobre o propósito e a aplicabilidade das ESAE, financeira não, perdão, os princípios fundamentais da auditoria pública em geral. O contexto da auditoria do setor público, os elementos da auditoria do setor público e os princípios aplicáveis ao setor público. Vocês vão ver quem já fez o curso da auditoria que ele vai reforçar com alguns detalhes tudo que a gente já viu lá, planejamento, execução, auditoria, procedimentos da auditoria, testes, uso da amostragem. É isso que ele vai ver agora. E nós vamos ver, você tem que saber, talvez, um ou outro detalhe específico, que a gente chama a atenção, mas regra geral é aquilo que a gente usa no tribunal de contas, terceiro. Vamos lá. Propósito e aplicabilidade da ESAE. ESAE 100, que é aquela, normas de auditoria governamental em geral. Então, ela estabelece princípios fundamentais que são aplicados a todos os trabalhos da teoria setor público, independente da forma, do contexto, todos aqueles três. Então, ele serve de base para a ESAE 100, 200 e 400, que são o quê? A ESAE financeira, auditoria financeira, auditoria operacional e auditoria de regularidade. Então, ela é a base, estabelece princípios. Princípios estes que, de maneira alguma, se sobrepõem às leis ou regulamentos e mandados nacionais. Não, eles servem como base para a adoção das diretrizes gerais da autoria. Muito pelo contrário, eles devem seguir as leis às normas nacionais. O contexto da autoria setor público. Em geral, a autoria setor público pode ser descrito como processo sistemático para obter e avaliar objetivamente a evidência para determinar se a informação e as condições reais de um objeto estão de acordo com os critérios estabelecidos. Pessoal, lembra aquele velho parâmetro. Temos o parâmetro aqui e auditoria. A auditoria vai avaliar esse parâmetro. Pode atender o parâmetro, atendeu, pode superar, opa, um achado positivo superou, ou pode ficar aquém. Se ficou aquém, caramba, é um achado negativo, é um achado editorial. Você tem que melhorar isso se for auditoria operacional. Se for auditoria de irregularidade, está errado. Se for auditoria financeira, corrija, ou então já emita opinião adversa que não representa a realidade. Enfim, é aquele velho critério parâmetro a situação encontrada, se analisou pela auditoria e aí forma a opinião. Atendeu, não atendeu, superou as expectativas, ficou aquém. Isso é uma auditoria governamental, seja ela operacional de irregularidade ou contábil financeira. obedência aos princípios de transparência a contábil de governança e desempenho. Vamos lá, auditoria governamental. Aqui a gente botou em forma de pergunta para vocês, o auditor basicamente vai perguntar, obedece a transparência, obedeceu a transparência, obedeceu ao contábil, a governança pública foi atendida, o desempenho como é que está. Então, na verdade, são as perguntas que o auditor vai fazer e obter resposta. Se for satisfatória, não houve nenhuma discrepância relevante que mereça ser relatada. Se houve discrepância, então, normalmente, se aponta os erros, se fazem recomendações para os ajustes, se for o caso de ter responsabilização, será encaminhada também, por aí vai. Então, a auditoria governamental ajuda a isso aqui. Aí vocês têm que saber esses quatro pilares, a contábil e transparência, a contábil e transparência, fornece informações objetivas aos usuários das demonstrações contábeis, por exemplo, ou dos contratos administrativos, fortalece os controles, propicia mudanças de aprimoramento. e sempre verificando a transparência contábil de governança e desempenho. Aí a norma segue, aqui, um aspecto importante, aqui eu chamo atenção, vocês têm que saber, nessa nossa revisão, os elementos da auditoria do setor público. Todas as auditorias do setor público, qualquer uma delas, contam com os mesmos elementos básicos. o auditor, a parte responsável e os usuários previstos. Isso é a chamada de três partes da auditoria, os critérios para avaliar o objetivo e as informações resultantes. todos contam com essas partes, que você pode dividir em cinco, mas na verdade eu gosto de dividir assim, são três partes. Os critérios de auditoria, as informações obtidas e as três partes. As três partes é que a gente vai ver que se divide aqui, vamos ver logo, adiantando aqui para não ter confusão. As três partes é que são o auditor, o responsável e o usuário, ok? Então vamos lá para ficar claro novamente que o professor aqui não confundiu vocês. Vamos lá. Quais são os elementos primordiais, os elementos básicos? São critério e a informação. Está vendo aqui o critério. E como é que você vai dizer se a está certo ou errado se você não tem o critério, o parâmetro. A informação, a situação encontrada e as três partes da auditoria. Quem são as três partes da auditoria? Aí sim, o auditor, a parte responsável e os usuários previstos. A norma não deixou espaço para as sessões. Todas as auditorias do setor público possuem esses elementos. Então atenção para a prova. Então na verdade aqui como na verdade são cinco, se você destrinchar aqui em três, esses dois de mais cinco. Critério e informações, o auditor, o auditável, que é a parte responsável e os usuários. Então pode cair um item lá de ABCDE, quatro desses cinco e um misturar com outra situação. É uma questão perfeitamente normal. E a auditoria sempre será em dois tipos de relatórios. A gente vai ver o relatório direto e a certificada. A gente vai ver isso aqui. Pronto, já estamos aqui. O certificado são trabalhos mais curtos, pontuais, responsáveis para mesurar um objeto, um critério, entendeu? Uma situação mais pontual. Ele obtém evidências da auditoria suficiente e apropriada para proporcionar base razoável e expressar uma opinião. Um relatório direto já é o mais usado, o mais comum. é que ele mesura e avalia o objeto, entendeu? Ele faz uma análise mais abrangente. Ele leva em consideração o risco, a materialidade, enfim, é o mais usado. Ele pode, inclusive, proporcionar novas informações e análises e novas perspectivas. Aqui a gente já viu as três partes da leitoria e é importante isso também, vocês têm que saber isso aqui, é importante para a prova. assim como esse esquema aqui, dos princípios da teoria no setor público, principalmente esses princípios gerais, principalmente essa parte aqui, essa parte, essa parte inicial aqui da norma. Você tem que decorar? Mas tem, felizmente tem mesmo. É bem racional, mas você vai ter que decorar. Está caindo direto, então tem. É um esforçozinho, vale a pena, mas é meio lógico. Os princípios gerais, ética, independência, julgamento, zelo, set de círculo profissional, controle e qualidade, gerenciamento, comunicação, documento, materialidade e risco da leitoria. Vocês têm que fazer alguma forma aqui para decorar, porque tem umas questões chatas que ele põe até algum princípio aqui, até relacionado com a leitoria, mas que não está expresso aqui nos princípios gerais segundo a ensaia sem. O que é que posso fazer, pessoal? Tem que decorar. Fazer o que? É um esforço que vale a pena. O que é que eu fazia na época que eu estudava para concursos? O que é que eu fazia? Os meus resumos, os meus mapas mentais e ficava revendo constantemente. Isso são diversas matérias, você não está estudando só o do povo. Então você revisa várias, mas na veste, na veste, na semana veste de prova, meu amigo decorava. Na semana seguinte eu podia esquecer tudo, mas naquele dia na prova eu estava sabendo. Então, infelizmente, é um dos que você vai ter que decorar. Vamos ver essa questão aqui da consulcântrica. Você vê se o professor está falando certo ou não. Princípios éticos. Ele fala uma bonitinha, extraída lá do site da Intosagem. Princípios fundamentais, a teoria decorre, principalmente, da Cláudia de Lima, fornece estrutura normativa, referência internacional, não é obrigatório, é uma referência. Referidos princípios traduzem diretrizes operacionais mais específicas e detalhadas, podem ser usadas diariamente na realização de auditorias, etc. Auditoria é um processo cumulativo, interativo. Princípios fundamentais podem ser agrupados em princípios relacionados ao processo da auditoria. Aí vem começar. Princípios gerais que o auditor deve considerar antes do início da auditoria e os princípios relacionados com essas etapas específicas. só para encher linguiça. Isso na próxima pode até passar meio rato. Vai direto à pergunta. Foi a pergunta? São princípios gerais no setor público, etc? Aí, pessoal, aí você tem que ver, né? Não botei nem a resposta aqui. Vamos lá ver qual é. Ética, independência e comunicação. Ele está querendo o etc. Então, ele está querendo o errado. Vamos ver lá se tem ética, independência e comunicação. Ética, independência, beleza. Comunicação. Então, o item A está correto. Então, a gente quer o errado e já pula o item A. Julgamento profissional, materialidade e documentação. Materialidade, julgamento profissional, e com a falta de documentação. Documentação aqui. Certo também. Zelo, sete, ciência profissional, hierarquia, juízo de valor, meritocracia. Vamos ver se tem. Hierarquia, não tem, né, pessoal? Nunca vi hierarquia aqui. Então, já é a letra C, a gente já sabe que é a resposta. Juízo de valor, meritocracia, também não tem, né? E a letra D, só para a gente ter certeza, controle de qualidade, gerenciamento de equipes, risco de auditoria. Controle de qualidade, gerenciamento de equipes, risco de auditoria. Perfeito. Então, a letra C, tranquilo. Tem que decorar, pessoal. Tem que decorar, não dá para fugir disso, não. Infelizmente. Vamos seguindo, para isso sair 200. Isso sair 200. Vamos lá, vamos seguir. Princípios fundamentais da auditoria financeira, auditoria contábil, né? Lógico, ela, sim, como as demais, a gente vai ver, ela tem que ser seguida junto com a e sair 100, que é da norma geral da auditoria. O objetivo da auditoria de demonstrações financeiras é aumentar o grau de confiança dessas demonstrações por parte dos usuários, alcançado mediante a expressão de opinião pelo auditor sobre as demonstrações, sobre se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Qualquer semelhança com as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis não é mera coincidência, é inspiração mesmo. Foi buscado lá, das normas internacionais, IFAC, enfim, das normas de contabilidade privada mesmo internacional. Essa auditoria contábil tem como foco as demonstrações contábeis. Claro que algumas demonstrações da entidade pública são próprias da administração pública, mas seguem a mesma filosofia da contabilidade privada. Tanto é que ela se preocupa com o patrimônio. O objetivo geral é elaborar relatórios sobre as demonstrações e comunicar o resultado da auditoria de acordo com os achados do auditor. Então, os objetivos são contas de governo, orçamentos, políticas, programas de governo, área de responsabilidade da auditoria pública, receita de despesas ativo e passivo. O que é isso se não for o patrimônio? Receita de despesas ativo e passivo é o patrimônio público. Então, tem também, olha, não está expresso, presta atenção, não está expresso. Na questão que aí a auditoria financeira se preocupa com o patrimônio público, desculpa, caiu o microfone, se preocupa com o patrimônio público, claro que se preocupa, pessoal. O que é? Receita de despesas ativo e passivo. Não é patrimônio público, não? Eu sei que estudo aí contabilidade pública. Vamos ver a questão, como é que pode cair? A questão do SESP. Denomina-se auditoria financeira, de acordo com o TOSAI, a realização de avaliação independente com o objetivo de obter-se garantia razoável de opinião por meio da verificação da conformidade com os relatórios da condição financeira dos resultados e do uso dos recursos da entidade examinada. Correto, pelo que vimos acima, tranquilo. É isso aí mesmo, os objetivos da auditoria financeira é esse. Também destaca essa norma o marco referencial para a auditoria financeira. E aí, pessoal, a gente vê aqui, relevância, integridade, confiabilidade. Opa, estava onde? Estava aqui, né? Então, além de a relevância, integridade e confiabilidade, a neutralidade e a compreensibilidade. Tudo condensado aqui nesse esquema. os atributos dos relatórios financeiros. Relevante, só se preocupa com quem é relevante. Íntegro, tem que estar na integridade, confiabilidade, neutralidade e compreensibilidade. A informação deve estar de forma clara e objetiva, de forma entendível, compreensível por parte dos usuários. E aqui, você na revisão, dê uma olhada lá o que é cada coisa, relevância, integridade, confiabilidade, no nosso curso, nosso material, tem muito mais do que isso. Aqui é só uma revisão e também uma forma de tentar elucidar melhor por meio de vídeo para quem prefere a leitura do PDF ou complementar a leitura do PDF. Os elementos da auditoria financeira aqui, assim como os demais, são as três partes. O auditor, parte responsável, os usuários previstos. Já vimos lá, não precisa repetir aqui. E a auditoria financeira, ela estabelece, segundo o ensaio 100, os princípios gerais. No material da agência, você vai lá, procura, está tudo consolidado lá na figura 12, no nosso material. E também é importante se revisar esses princípios relacionados ao processo da auditoria. Aqui, como eu já disse, estamos numa revisão, numa explicação, não cabe a gente pegar aquilo tudo, senão o vídeo ia ficar por demais extenso. E sai 300, aí já estamos na auditoria operacional, que também vocês, bem conhecida de vocês, ela define a auditoria operacional, como exame independente, objetivo e confiável, que analisa se os empreendimentos, sistema, operações, programas de governo, atividades e organizações estão funcionando de acordo com os princípios da economicidade, eficiência e efetividade. E se há espaço para aperfeiçoamento? Olha aqui, pessoal, aqui ele só deixou 3. Cadê a eficácia? Não está aqui. Cadê a equidade? Não está aqui. mas também são considerados. Economicidade, minimizar os recursos, eficiência, obter o máximo com aqueles recursos usados, efetividade, atingir os objetivos finais, os objetivos macro, eu diria. Objetivo. Antes de passar aqui para o objetivo, eu gosto sempre de toda aula dessa revisão. Basicamente é o quê? Economicidade é economia de recursos. Tem que tentar comprar no menor valor possível, claro. A eficácia é atingir aquele objetivo, aquele objetivo curto prazo. Eu gosto de dar o exemplo da vacina. Vacinar 100 pessoas. se você vacinar 100, você for eficaz. A eficiência é você vacinar essas 100 pessoas da melhor forma possível, no menor tempo, usando o menor recurso possível. Você vai ser eficiente. Você pode obter essa eficácia durante um ano, mas estava previsto só 6 meses. E a efetividade é o quê? Qual o objetivo? Era vacinar 100 crianças? O objetivo final não era vacinar 100 crianças, por exemplo. Era erradicar aquela doença daquela região. Aí a gente vai ver a efetividade. Não era só dar picadinha lá, coitado, fazer as crianças chorarem. Esse não era o objetivo. O objetivo era tratar aquela doença. Controlar, erradicar aquela doença. Então, a efetividade é algo maior, algo mágico. Entendeu? Então, um resumo bem rápido é isso. O principal objetivo da teoria operacional é promover construtivamente a governança, a eficácia, a efetividade da administração pública. Entendeu? É ajudar a auditoria de gestão, a auditoria de desempenho, a auditoria que auxilia e o gestor. Então, esse é o papel primordial da auditoria operacional. Vocês estão carecas de saber, né? Ela geralmente aborda uma das três, ela possui uma das três abordagens. A abordagem orientada para o sistema, que examina a adequação do sistema de gestão, por exemplo, a gestão financeira. Uma abordagem mais orientada para resultados, onde ela vai ver as metas, o atingimento das metas, se foram atendidos os programas. Uma abordagem orientada aos problemas, tentar resolver os gargalos, tentar corrigir, propor soluções para problemas encontrados pelos gestores. Então, basicamente, existem essas três abordagens. O sistema de resultado e de problemas. Isso talvez seja interessante você levar para a prova. usa critérios qualitativos e quantitativos, né? Ela obtém diversas fontes, isso fortalece, dá robustez às evidências, quando você diversifica as fontes. E a gente sabe, né, pessoal, que as fases da auditoria, planejamento, execução, relatório e monitoramento. Aí a norma segue falando um pouco de cada uma dessas fases. Planejamento, se planejar os temas com atenção, dentro daquelas três abordagens ali, se é de resultado, se é uma abordagem de sistema, uma abordagem de resolução de problemas, desempenho da auditoria, a execução, a questão das evidências, achadas, conclusões. Pessoal, está no nosso material isso, é bem tranquilo, a gente está passando uma revisão, destacar o que é mais importante. Deem uma lida no material sobre isso, resolvam questões, mas aqui está bem amplo do que a gente estuda em auditoria governamental, planejamento, execução, relatório e monitoramento. O relatório, ele vai formar a opinião, a norma diz que ele tem que ser claro, conciso, não dê mais para ambiguidade, tem as recomendações, aí distribui os relatórios para obter a informação do auditado, as respostas dele, baseado nisso, a gente fecha a conclusão, fecha as opiniões, as recomendações finais mesmo, é o final do relatório, e depois vem para a fase chamada de pós-auditoria, o monitoramento, os auditores devem monitorar os achados e recomendações, até para verificar se estão atuais, ou se já são, ou se as próprias recomendações já não servem mais, ou se foram tomadas efetivas mesmo, e por aí vai. Mais uma questãozinha aqui do CESP, só para a gente avançar para o próximo, próximo tópico, a evidência da auditoria engloba tanto a informação que respalda e corrobora as manifestações da administração da entidade habitada, quanto a informação que as contradiz. Claro, por sinal, se você tiver informações contraditórias, você tem que buscar novas evidências de diversas fontes preferencialmente. Isso é perfeitamente comum, pessoal, a gente está indo em uma evidência, é até bom que você tenha essa mente aberta, crítico, ceticismo profissional, para uma evidência que diz o contrário, aqui está dizendo para uma evidência de que está atendendo os resultados, aqui que não, opa, então vamos corroborar com mais, vamos fazer novos testes para ver se de fato qual é a evidência que leva ao caminho certo para formar a nossa opinião. Não, é de que realmente realmente está atendendo as médias dos resultados. Então, vamos para esse caminho, forma a opinião sobre esse caminho. Então, é perfeitamente comum evidências contraditórias. Obtém-se mais evidências de mais fontes de preferência até formar a sua opinião. Finalmente, pessoal, já estamos chegando no final da nossa revisão, o ISSAI 400, princípios fundamentais de auditoria e de conformidade. O propósito da ISSAI 400 é fornecer conjunto abrangente de princípios, normas e diretrizes a serem seguidas pelos auditores, pelas instituições, sobre a auditoria de conformidade, tanto quantitativo quanto qualitativo, para fazer trabalhos de qualidades. Auditoria de conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com os critérios, parâmetros ou não. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se as atividades, transações financeiras, enfim, se elas cumprem os aspectos relevantes às normas, às leis, aos regulamentos vigentes. A auditoria, o objeto da auditoria de conformidade do setor público, portanto, é permitir que a entidade de fiscalização superior avalie se as atividades da entidade do setor público estão de acordo com as normas vigentes. O nosso bom e velho, nossa boa e velha figura dos achados da auditoria. Aqui está o critério, o parâmetro, aqui a situação encontrada, isso aqui é o mesmo de situação encontrada, aqui a situação encontrada, ou aqui, aqui também é a situação encontrada, aqui também é, aqui no caso, superou as expectativas, foi muito bom, superou o critério, bacana, um achado positivo, poxa, aqui ficou abaixo, tem que melhorar, achado negativo, vamos recomendar, ver o que tem que fazer para melhorar. A auditoria de conformidade pode ser parte de uma auditoria combinada, tranquilo, pessoal, e o que é que vai determinar se ela for combinada com a auditoria operacional, por exemplo? Na classificação geral, pode cair em questão disso aí, o que vai determinar se ela é auditoria de conformidade operacional é a preponderância. Se ela for primordialmente, preponderantemente, auditoria de conformidade, será auditoria de conformidade, entendeu? Mesmo que utilize as expectativas de auditoria operacional, ou vice-versa. Então, ela pode ser isolada, combinada com a auditoria financeira e a auditoria operacional. Está aqui, olha. A auditoria financeira é também de conformidade, é porque na Intossides ela divide nessas três, mas lembre-se daquela daquela da doutrina, auditoria governamental, aí sai auditoria de conformidade, auditoria, divide-se a auditoria de conformidade, auditoria operacional, e aquela divisão. E aí segue. A grande doutrina ainda separa auditoria de conformidade, regularidade, regularidade propriamente dita e contável. Então, é interessante você saber. Na prática, é a mesma coisa, só que se apresenta de forma diferente. mas é importante saber, Intossides considera as três, separa bem, tanto é que tem normas para cada uma. Tem a SAI 100, que é a geral para todas as auditorias, 200 para a auditoria contável, 300 para a auditoria operacional, e SAI 400, que é o que a gente está vendo agora para a auditoria de conformidade. E aí, pessoal, eles vão seguindo os elementos da auditoria de conformidade. Normas e critérios, tem que ter, como é que você vai dizer que algo está errado sem apontar? Você está errado, certo? Me diga aí onde é que eu estou errado, então tem que ter o parâmetro legal, o parâmetro normativo, ok? O objeto da auditoria de conformidade, as três partes. Quem são as três partes? O auditor, o auditado e o usuário. Aquelas mesmas, os princípios. Aí você vê o escopo da auditoria, objetivo e critério, dê uma revisão de tudo isso aí no nosso material. O entendimento da entidade, aí usa-se muito da técnica de levantamento, da legislação, de gente. O entendimento dos controles internos, do ambiente de controle, aí faz muitos testes de observância, define-se o risco, faz a avaliação dos riscos, a questão de fraude, enfim, tudo isso que a gente já viu, que a gente vê comumente no discurso da auditoria. Então é isso, pessoal. O mais importante que a gente tem que usar é esses detalhes. O detalhe da classificação dos tipos da auditoria, dos três grandes documentos, a declaração do Lima, aí você estuda as especificidades dele. Código de ética, que você sabe que não é obrigatório. E as normas da auditoria, e essas normas da auditoria segundo o ensaio, segundo o ensaio, divididos em quatro, ensaio em 100, geral para todas as auditorias, 200 a financeira, que é a mesma coisa de contábil, 300 a operacional, que é de desempenho, e 400 a de regularidade. E aí, se você vê e abrir esses documentos, aí você vê que eles fazem, que eles falam do que a gente estuda no curso regular. fala da amostragem, fala dos procedimentos da auditoria, os instrumentos de fiscalização, enfim, aqui a gente trouxe o principal, que acredite que vai servir de você como um norte para esse estudo, em estendimento geral, e o resto, com o estudo que vocês fizeram, resolvendo questões. Vão lá no site, só questões, a gente cada vez responde mais questões. Tirem dúvidas no fórum, e eu tenho certeza que vocês farão. Uma boa prova, Muito obrigado aí pela atenção, e forte abraço e bons estudos. Obrigado. Obrigado.